Estão em paz? Muitas vezes se faz necessário compreender os próprios caminhos onde tu está e onde tu vai chegar se fortalecendo na energia sublime cada um vai encontrando seu próprio caminhar Muitas vezes as dificuldades vêm porque a mente custa compreender as atitudes que se tem que tomar não pode deixar dispersar os pensamentos cada vez mais a energia deste orbe do planeta Terra se torna mais denso e cada vez mais os espíritos encarnados ou não são convidados a se olharem mais e vossas intimidades são convocados a conhecer a importância de trabalhar vossa intimidade compreendendo o novo tempo que está chegando aonde os limpos estão se limpando os sujos se sujando cada vez mais muitas vezes há alguns questionamentos aonde está a dirigência do planeta aonde estão os espíritos bons iluminados que vêm para coordenar estão todos aí cada um fazendo a sua parte mas diante da parte de cada um também tem o livre arbítrio de cada um para que haja um bem maior neste livre arbítrio é importante que se liguem as energias celestes para que todo o mal seja eliminado se tu quer eliminar o mal de tua vida observe os teus pensamentos observe a tua mente observe os teus sentimentos porque este conjunto faz com que reflete as suas ações ação não é só o pegar a cá e levar para lá ação são suas atitudes em pensamentos em sentimentos a capacidade que tu se coloca no outro perdoar a capacidade que tu tende a estender a mão alguém que está próximo mas muitas vezes o coração está amargurado porque o mal os afastou afetivamente o mal que permitiu porque houve invigilância e qual a sua atitude em primeiro lugar contigo mesmo para neutralizar essas energias é importante que cada um comece a refletir se não vão criando algumas dependências de situações que estão vivenciando e não conseguem caminhar a roda tem que girar para frente no movimento contínuo não pode deixar estagnado energias estagnadas se tu luta diariamente resiste em abrir teu coração para tu poder perdoar para tu poder olhar para dentro de ti mesmo e compreender os pontos fracos e os pontos fortes não desprezá-los jamais porque tu compreendendo tu vai trabalhando para tu poder eliminar o mal que há dentro de ti e fortalecendo o bem mas fortaleça o bem em primeiro lugar assim tu vai eliminar o mal sejam verdadeiros com vós mesmos qual são as minhas atitudes para realmente eu mudar a minha vida já estou sendo obediente uma orientação dos espíritos que estou recebendo ou eu estou querendo tudo pronto preparado sem nenhum esforço onde está o teu merecimento se tu não se aplicar se tu não fazer bom uso do teu livre arbítrio e construir a tua evolução espiritual muitas vezes traz cargas negativas muito forte muito pesada porque cometeu-se muitos erros no passado o espírito tem muitas existências mas se esquece desta verdade e esquece-se de trabalhar a intimidade para deixar para eliminar esta carga apliquem-se no bem no exercício do auxílio próximo não é apenas ir numa casa de caridade o próximo quem está próximo de ti porque quem está próximo é com ele que tu mais tem dívidas a resolver por isso estão juntos mais tempo juntos e muitas vezes se acha que vai saudar os débitos do passado só indo nas casas de caridade aí coloca-se na mente esta condição e o próximo aquele que foi colocado na tua vida como um irmão uma irmã um filho um companheiro uma companheira ou alguém que convive contigo casualmente casualidade não existe sempre há um propósito espiritual para alguém se aproximar de ti então se tu agir disciplinadamente com sabedoria em tua alma tu vai aproveitar todas as oportunidades e saudar suas dívidas mas saudar as dívidas não fazendo outras querendo a tua justiça a justiça é de Deus e esta é sábia onde dá todas as oportunidades para todas as pessoas encarnados desencarnados a saudar seus débitos fazendo o bem o bem ao próximo então não desprezem jamais quem está próximo cuidem dos relacionamentos para que cada um de vós possa mostrar o bem sublimando os pensamentos os sentimentos refinando as vossas energias assim vão poder ajudar o próximo também a estar na mesma sintonia que tu está hoje não tenham medo o medo atrai aquilo que se teme tenham sabedoria e compreendam o momento de calar quando é preciso falar muitas vezes poucas palavras mas com sabedoria uma única palavra com amor no coração e com muita sabedoria já traz uma grande lição então é importante conhecer acima de tudo as leis de Deus mas a lei maior a qual Cristo trouxe a voz o amor o novo mandamento dele todos conhecem eu convido a todos a conhecer o mandamento maior muitas vezes se transfere ao outro que está distante apenas vivenciar este amor que de hoje já estou farto já já fiz tanto não encontro reconhecimento será que tu já fez mesmo o suficiente para tu ter um equilíbrio para tu se analisar para tu ter verdade nada em teu coração para tu poder colocar na balança quanto bem eu já fiz para equilibrar o mal que eu já fiz no passado é importante que todos trabalhem a resignação diante dos males assim assim vão se libertando assim vão se fortalecendo e assim cada um de vós vem ao encontro dos espíritos que estão a cá que tu hoje buscou para conversar para dialogar para trazer os vossos questionamentos mas prestem atenção qual lição tu vai realmente levar para tua vida no dia de hoje não deixem os ensinamentos passar desapercebidos porque as oportunidades são únicas então percebam nas entrelinhas não é assim que dizem os sábios muitas vezes se fala sutilmente para ver a atenção dos discípulos assim o Cristo falava em parábolas parábolas porque o ensinamento é eterno não era para aquele momento então quem estiver desatento muita coisa vai perder não a atenção apenas na casa de nossa mãe mas a atenção em tua vida diária prestando muita atenção das pessoas uma dificuldade muito grande dos relacionamentos dos bons relacionamentos onde vão se perdendo vai perdendo o sentido de família de convivência e onde está uma boa sociedade se não tiver se não tiver os bons relacionamentos familiares vai se perdendo depois vão responder diante das leis de Deus com muito mais carga negativa do que algo de bom a apresentar ainda há tempo sempre há tempo para tu trabalhar o bem que há dentro de ti é só tu não ficar olhando para o teu passado cheio de erros de agora para a frente tu começa a construir o novo que tu está a buscar mas sejam disciplinados a mente trai a todo instante os seus princípios porque o pensamento fica ligado a muitas energias negativas administrar esse bem cabe a disciplina mental da oração da vigilância daquilo que realmente de bom tu quer para tua vida concentre-se naquilo que tu veio buscar tu vai perceber que a orientação que tu vai receber é a mesma mensagem que tu já está recebendo aí será apenas um complemento e isso é para que cada um compreenda-se cada vez mais a importância da ligação com Deus liguem-se com Deus que está no céu que é todo amor amor que o Cristo ensinou e que jamais deixaria ninguém pelo caminho porque ele ensinou a juntar a juntar o rebanho e não deixar nenhuma ovelha perdida então estendam as mãos aquele que está distanciando de um bem maior muitas graças Deus bendiga a todos e a todos